Oi oi gente, estamos aqui para falar sobre o reality show Power Couple, mas antes disso eu já peço a você que é novo no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação e não se esqueça de curtir esse vídeo, muito obrigado e agora vamos para a notícia. O reality show Power Couple Brasil já está na sua quinta temporada e é palco de muitas polêmicas, disputa de provas, confusão e também de muito amor, porém para alguns talvez não dure tanto esse clima de amor, entre os 45 casais do reality show que já participaram, praticamente um terço já se separaram. Da temporada de estreia, que foi ao ar em 2016, mais da metade dos casais já se desfez, Laura Keller e Jorge Souza, Simone Patrick Souza, Jean Moraes e Tati Moreto, Gretchen e Carlos Marques, Mário Veloso e Pietra Bertolazzi, Popó e MN Juarez. Os únicos casais da primeira temporada que sobraram foi Andréia Sorbetão e Conrado e também Tudo Maravilha e Cristiane, que resistiram e ainda estão juntos. Outro casal que também não estão mais juntos foram os vencedores da segunda temporada, Tati Minerato e Marcelo Galático. Outro casal muito polêmico, Nádia Pessoa e Vinícius de Black. Outro casal é Andréia e Drica Marinho, Júlia Bressan e Marcelo Ieié. Atualmente ele está com Flávia Viana, Carol Narizinho e Matheus Boieira, Thaís Bianca e Douglas Damori. Lucas Salles e Camila Colombo. Então pessoal, esses foram um dos casais. Outro também foi Marlon e Letícia Oliveira. Deixe aqui nos comentários quem você mais gostava e ficou muito triste que se separou. Muito obrigado! Obrigado!